Música Quinta turma do Superior Tribunal de Justiça estabelece critérios para validade de citação por meio de aplicativo em ações penais. O colegiado, embora reconhecendo a possibilidade de comunicação judicial via WhatsApp, anulou uma citação realizada por meio do aplicativo sem nenhum comprovante de autenticidade da identidade da parte que foi citada. Os ministros entenderam que é possível admitir na esfera penal a utilização de aplicativo de mensagens para o ato de citação, desde que sejam adotados todos os cuidados para comprovar a identidade do destinatário. Essa autenticação deve ocorrer por três meios principais, o número do telefone, a confirmação escrita e a foto do citando. Segundo o relator do Habeas Corpus, ministro Ribeiro Dantas, a citação do acusado é um dos atos mais importantes do processo e destacou que ela aperfeiçoa a relação jurídico-processual penal que garante o contraditório e a ampla defesa por meio do devido processo legal. O relator declarou que não é possível fechar os olhos para a realidade, excluindo de forma peremptória a possibilidade de utilização do aplicativo para a prática de comunicação processual penal e enfatizou que não se trata de permitir que os tribunais criem normas processuais, mas de reconhecer que, em tese, a adoção de certos cuidados pode afastar prejuízos e nulidades nas ações penais. Foi definido ainda que, mesmo nos casos em que os riscos forem mitigados pela verificação de número do telefone, confirmação escrita e foto, fica ressalvado o direito da parte de comprovar eventual nulidade relacionada, por exemplo, a furto ou roubo do celular. A decisão da quinta turma foi unânime. Legenda por Sônia Ruberti